é isso aí pessoal mais um vídeo aqui da feira do gado de dois riachos né vamos fazer um giro geral aqui na feira para vocês ficarem informados viu é informação de preço de alguns animais e vocês também vê pessoal aqui o movimento da feira né é importante você chegar aqui pela primeira vez beleza aqui pessoal é o portão aqui ó de chegar o gado aqui ó gado que vem sem transporte é gado que vem andando né sem caminhão aí chega por aqui ó né a br316 passa aqui ó onde vai estar na frente parado beleza aqui liga Maceió Santana Ipanema e vai vai subindo aí para o Alfonso né e aqui é o corredor que anda é mais gado pessoal né fica gado aqui nesse corredor mais largo aqui ó né é um corredor assim que você pode pode andar nele só que assim é um pouco perigoso por conta que anda muito gado né e tem deles que é muito um é um pouco meio meio valente aí vocês tem que tomar cuidado né mas tem esse outro corredor não tá com as pessoas aí ó que é o corredor que vocês andam com segurança né ó ali não anda gado né só as pessoas que vem para comprar e vender também né olha e aí a gente vamos dar uma volta aqui na feira para vocês ver o movimento aqui beleza e também formar algum preço que dá para você pessoal tá rotadazinha aqui ó na moda bom dia senhor Zé tudo bom é do seu sacarrotada é da gente o valor deles é de quanto 1.200 a 1.200 1.300 2.300 2.300 a bezerrinha para leite né é 2.300 tá só aí ó o senhor Zé aí que as vacas 5.400 a bezerrinha o senhor Zé aí é o médio de leite delas aquelas ali estão com 20 kg 20 kg no dia né agora essa tá só com 10 10 kg no dia primeiro parte essa daqui primeiro parte e essa outra aqui essa tá apartando já tá apartando já né é isso aí pessoal quer comprar uma vaquinha de leite também procura aqui o senhor José aqui na feira 4.500 toda semana pessoal o senhor Zé tá aqui também ó é isso aí vamos andar na feira pessoal 2.300 e esse raçadinha aqui é de quanto não é esse raçadinha de forriga comprar para levar já comprar já não foi beleza é isso aí pessoal vamos andar aqui na feira e essa aparelhinha quanto é patrão ele deu uma saídazinha foi quanto a aparelhinha 3.600 pessoal aí ó 3.600 reais aí ó obrigado boa feira pra vocês aí viu e aí pessoal chegando aqui ó só filé viu só mercadoria echa de primeira quadrada aí ó vira pra ele ó e aí só mercadoria echa pessoal e aí esse aqui né tá reprodutuando tá 3.500 ele aí pessoal aí tira só bezerro bom viu esses esses vermelhos são de quanto eles assim as parelhas as parelhas um pelo outro aí eu cobro 2.800 um pelo outro né é o preço né tem parelha de 5.500 esse mesmo com a parelha de 6.200 6.200 né isso com a parelha dele né com a parelha e aí com a boiada completa a 2.700 a 2.700 né vamos deixar o contato pessoal né 981 52 34 18 82 é isso aí 82 é o DDD beleza qualquer coisa liga aí pro amigo aí ó bom obrigado boa feira viu vamos prosseguir o vídeo pessoal e aí meu patrão tudo bom ficou doidinho ficou doidinho e foi segue pra cá segue pra cá muito gado bom aqui na feira pessoal o dono tá aqui pra gente formar o preço pra vocês né e aí senhores bom aí pessoal baixando o carro que é bom aí ó vendo aí ó carro inteiro de luxo viu a 3.000 um pelo outro hein 4.500 esse maior aqui né 3.000 e outra 3.000 pelo outro obrigado obrigado boa feira pro senhor viu é isso aí pessoal tá vendo aí ó esse é o preço da pedida pessoal viu que é o preço da pedida tem um preço melhor vamos prosseguir pessoal o vídeo vamos botar o vídeo pra frente pra mostrar pra vocês aqui ó os corredores aqui aqui é o baixo do outro do gado pessoal pessoal quero falar pra vocês que já tem vídeo aí já tem vídeo aí das vacas de leite né já tem vídeo aí da oi 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 Olha pessoal, aqui é a divisão Aqui, olha Os gado andam, certo? Eu vim nesse corredor aqui E eu vou entrar nesse outro aqui, olha Agora E aí patrão, tudo bom? Primeira E aí gente boa, é isso aí E aí patrão, tudo bom? E o preço do gado, como é que tá aqui? Essa amarelinha é quanto? 3 mil, né? E essas maiores? 3 mil 3 mil 3 mil É isso aí meu patrão, obrigado, boa feira Valeu É isso aí pessoal E aí meu patrão, tudo bom? Como é que tá as coisas? Graças a Deus, né? Saúde E agradecendo a Deus, não é isso? Sim E esses garrotas, tá de quanto? Esses garrotas Tá vendendo esses dois aqui Por 4 mil e 3 Por 4 mil e 6 cento Esse aqui e aquele lá Esse de lá Fiz ele vir por 1 mil e 500 A vaca por 5 e 3 cento 5 e 3 cento que a vaca lá Aquele boi por 5 por cento Esse boi dá quantos arroba hoje? Boi que dá 8 arroba hoje 8 arroba, né? E o preço da rouba tá de quanto? Dependendo do boi, né? Dependendo do boi É isso aí Meu patrão, obrigado, boa feira, viu? Obrigado E o bom trabalho pra você Obrigado Aí pessoal Margar a roteira bacana aqui, ó Meu amigo Bom dia, meu patrão Como é que tá as coisas? E o preço? E o preço? É pra queimar mesmo hoje, né? É isso aí Pronto Fiz errado Bacana, pessoal aí, ó Meu patrão, obrigado Boa feira pro senhor, viu? Tudo de bom É, senhores Tudo bom, né? E aqui tá de quanto, patrão? É de ademar, né? E aí pessoal Margar a roteira bacana aqui Nossa amiga, Ademar E aí pra aí, ó Primeira de luxo, viu? Bom dia só, Ademar Tudo bom? O preço aqui é de quanto, Ademar? 2,2 mil A 2,2 mil A 2,2 mil A 2,2 mil É só aí, ó Rádio de luxo, viu? E agora aí Pode falar 7,9, 9, 9, 8, 5, 5, 6, 6 O D, D, é quanto? 7,9 7,9, não é isso? Qualquer coisa, pessoal Só ligar aí pra nossa amiga Ademar, viu? Vai ter isso aí Liga pra ele aí, certo? Certo? É isso aí, pessoal O giro geral aqui da feira Ligado de 2 riachos, né? Mostrando aqui o movimento da feira E alguns preços ligados pra vocês, certo? Quero agradecer a cada um de vocês por tudo Fazendo parte do nosso trabalho aí, né? E aqui, pessoal Chegando aqui ao final do calçadão aqui, ó Olha aí, o patrão, tudo bom Aqui é o final do calçadão aqui, ó Aqui é a saída Certo? Pra dar acesso à rodovia Aí, ó Chegando aqui, ó Tem Tem bastante banco aqui, ó Vendendo Ferraz, cela, né? Acessório pra cavalo Beleza? Lá ali na frente tem redes também, ó Lá na frente tá no tiro o GTA Lá não tá aqui o pessoal lá, ó E ali é O lugar de o pessoal Fazer a refeição, né? Tem a banquinha de pastéis também aqui, ó Certo? E é isso aí, pessoal Quero agradecer a cada um de vocês Por que tá fazendo parte do nosso trabalho, né? E eu agradeço a cada um Por tudo, beleza? Fica tudo com Deus E até a próxima, se Deus quiser Mãe foi aquele que tem, né? Fica tudo com Deus Fica tudo com Deus Legenda Adriana Zanotto